E ainda falando em Amog, os prefeitos da Amog decidiram pela suspensão do Carnaval em 2022. A decisão aconteceu na tarde desta sexta-feira, durante uma assembleia virtual com representantes das prefeituras da região. De acordo com a nota publicada pela Amog, ficou recomendado e decidido que os municípios da micro-região da Baixa Mogiana não realizem festas de Carnaval e Réveillon, bem como demais festas, como shows e aglomerações. Os prefeitos entendem que não é o momento de baixar a guarda no combate ao vírus e sacrificar aí todo o trabalho conquistado com medidas de prevenção. A saúde da população é prioridade e, nesse momento, a cautela é o melhor. A recomendação é para que festividades em geral, tais como rodeios, shows e demais, sejam suspensas pelo menos até a data do Carnaval.